Meus amigos e companheiros Helldivers, esse momento é nosso. A gente lutou, batalhou, brigou com desenvolvedores, mas é com imenso prazer que eu anuncio que em nome da liberdade e da democracia, nós estamos de volta. Pois é, galera. Eu acho que essa altura não é novidade pra ninguém que o rumo que Helldivers 2 tomou após o sucesso do lançamento gerou bastante controvérsia. Faz exatamente 16 dias que eu postei um vídeo tentando explicar as críticas que o jogo vinha sofrendo e o motivo de ter perdido a grande maioria da playerbase. Porém, na segunda-feira, dia 16, a Arrowhead finalmente liberou a atualização que propunha consertar boa parte dos problemas. E principalmente, bufar vários equipamentos. E é óbvio que não é um único patch que vai deixar o jogo perfeito. Mas pelo que eu tô vendo por aí, acho que a grande maioria das pessoas que jogou tá bem satisfeita com a atualização. Hoje a gente vai explicar brevemente o que eles mudaram e debater um pouquinho o futuro do jogo e o que se espera da Arrowhead pra Helldivers 2 continuar prosperando. Salve, salve, amiguinhos. E gordão aqui. Eu joguei bastante Helldivers 2 essa semana pra entender as mudanças e nesse vídeo eu vou trazer as minhas impressões pra vocês, explicar o que mudou e principalmente tentar responder se o jogo tá bom e se tá valendo a pena de novo. Sendo assim, sem mais enrolação, bora pro vídeo e espero que curtam. Depois de sofrer diversas críticas pela forma como vinha lidando com o balanceamento e pelo estado geral de Helldivers 2, a Arrowhead resolveu agir. Nessa semana, chegou o tão aguardado patch que propõe um rework total do jogo nesse sentido e ainda acabou trazendo outras mudancinhas menores. Mas afinal, os problemas foram consertados? O jogo tá bom agora? Eu não vou falar em detalhes minuciosos e sobre os stats de tudo que mudou porque não é muito meu estilo, eu não sou muito bom nisso e tá tudo nos patch notes, mas o que dá pra dizer é que a principal mudança foi o buff que praticamente todos os equipamentos e estratagemas ganharam, sendo alguns deles massivos e as mudanças na perfuração de armadura. Se no último vídeo a gente tava reclamando que vários equipamentos ficaram inutilizáveis após vários nerfs, acho que agora a gente pode dizer o contrário. Agora dá pra usar basicamente qualquer equipamento que você quiser e ele vai ter impacto na batalha, o que eu imagino que era a ideia desde o começo. Eu, pelo menos, nunca vi tanta gente usando tanta coisa diferente como nesses últimos dias no jogo. O que dá pra notar é que tá todo mundo testando coisas a rodo, coisas que os jogadores sempre quiseram usar mas que ficavam inviáveis nas dificuldades mais difíceis e o resultado é exatamente o que se espera que Helldivers 2 seja, um campo de batalha caótico e sem limites. Nos comentários do último vídeo, eu também vi pessoas preocupadas com esses buffs, porque assim como um jogo muito difícil desengaja os jogadores, o mesmo acontece com um jogo muito fácil. E pra essas pessoas, o que eu digo é que podem ficar tranquilos, o jogo continua assim bem difícil, pelo menos na dificuldade Helldive que é a que eu jogo e o jogo em equipe continua sendo fundamental. A diferença é que agora a gente tem um cardápio maior de equipamentos que vão ser úteis contra essas hordas intermináveis de inimigos de Helldivers 2. De qualquer forma, o próprio CEO da Arrowhead já respondeu a um jogador indicando que pode sim ter uma dificuldade nova em Helldivers 2. Além dos buffs, a gente também tem um novo Warbond focado em dano químico. Eu não sei se dano é a palavra certa pra usar aqui, porque esses equipamentos não são bons em dar dano, mas sim em desorientar e confundir inimigos, o que é uma nova adição bem legal. Por fim, também teve reformulação dos inimigos, alguns recursos menores como roda de gestos e correções de estabilidade e bugs. Porém, eu também vejo bastante gente relatando e eu mesmo na minha gameplay ando vendo vários bugs novos, o que é esperado diante de uma atualização tão grande e a gente espera que Arrowhead dê um jeito o mais rápido possível. A próxima fase dessa reformulação vai ser um novo patch que deve sair em umas duas ou três semanas, então vamos aguardar o que sai disso. Eu acho que Arrowhead ainda vai observar os jogadores nesses dias pra decidir o que precisa de ajuste ou não, portanto, apesar de ser um passo na direção correta, eu não acho que nada do que a gente tá vendo nesses dias tem garantia de ser definitivo. E quem diria que era só Arrowhead ouvir os jogadores que os números do jogo, pelo menos na Steam, praticamente dobrariam em uma semana. Olha só, até as reviews mais recentes na Steam também mostram a recepção que o público teve, que foi majoritariamente positiva. Eu mesmo fiquei bem feliz quando loguei no jogo e vi um monte de gente jogando, números que eu não via faz tempo em Helldivers 2, e por mim, eu posso falar que voltei a me divertir horrores também. Eu também tô variando bastante os equipamentos e estratagemas pra ver o que encaixa comigo e pra comprovar se melhorou mesmo, e em alguns a diferença tá absurda. Eu finalmente tô conseguindo jogar com vários equipamentos que eu sempre quis, mas que eu sabia que não serviam pra nada. E sim, tá rolando imprevistos por causa disso, mas o importante é que pelo menos nessa semana eu voltei a me divertir no jogo. E eu vou continuar jogando enquanto vale a pena porque eu adoro esse jogo. Helldivers 2 tem uma comunidade tão engajada e tão apegada ao jogo que parece que Arrowhead vai ter que fazer muito esforço pra matar o jogo. Se eles seguirem a receita e continuarem ouvindo os fãs, com certeza a Helldivers 2 vai ter uma vida muito longa. Mas afinal, o que precisa ser feito e o que deve ser do futuro de Helldivers 2 agora? Eu acho que a antiga estratégia da Arrowhead de querer evitar a qualquer custo o desenvolvimento de um meta pro jogo acabou saindo pela culatra e é inviável. Eu particularmente não conheço um jogo que não tenha um meta, seja ele competitivo ou cooperativo. A comunidade eventualmente vai descobrir o que tem mais impacto em cada situação e compartilhar essas informações. Mas eu também concordo que um meta pode ficar bem chato quando sustentado por tempo demais. Pelo menos eu acho que o caminho é aceitar que o meta existe mas que ele não precisa ser necessariamente estático. Diferentes equipamentos podem ter ciclos nesse meta, agora a longevidade ideal desses ciclos é algo que Arrowhead vai ter que descobrir observando os jogadores nos próximos meses. Eu acho que seria legal também implantar um pouco de caos nesse meta. Por exemplo, incentivar o uso de certos equipamentos em missões específicas com buffs recompensas melhores sei lá. Enfim, tem vários jeitos de contornar esse problema do meta e Arrowhead tinha adotado o método errado mas conseguiu corrigir a rota a tempo. No mais, essa história prova que xiliques gamers na internet funcionam sim. E agora acho que o que todo mundo mais espera é basicamente mais conteúdo principalmente para o endgame que eu continuo achando que é o maior problema de Helldivers 2 pensando na longevidade a gente precisa urgentemente de missões novas de uma facção de inimigos nova de um novo passe de batalha geral mecânicas novas sei lá alguma coisa. Mesmo depois dessa atualização Helldivers 2 ainda está longe de ser um jogo perfeito mas é sim um jogo que eu volto a recomendar se você tem o mínimo interesse nesse tipo de jogo. Afinal se Arrowhead aprender com os erros que cometeu nesse primeiro ano o que parece que está acontecendo as perspectivas são ótimas e o futuro de Helldivers 2 tem tudo para ser brilhante. Sendo assim galera eu espero que tenha dado para explicar e tirado a dúvida daqueles que estão pensando em comprar o jogo ou em pular de volta no jogo particularmente eu estou bem feliz com a atualização eu acho que é um bom momento sim para pular de volta em Helldivers 2 mas a gente vai aguardar aí os próximos passos para ver se eles vão conseguir consolidar esse bom momento sendo assim não esqueçam de deixar o like se inscrever e acionar o sininho e comentar aqui embaixo se quiserem mais conteúdo de Helldivers 2 também para quem está jogando comenta aí embaixo o que achou da atualização muito obrigado por assistir se cuidem e até o próximo vídeo tchau tchau